Atenção! Cuxo, Kiko está por dentro, corre em quarto, cabeça, me secreta em quinto, um corpo inteiro, Olympic Wine em sexto, entraram pela varante, Orohane Ponteira, um corpo de olho de vantagem, lá para fora, Neo-American, tomou a segunda, naturalizado a cabeça em terceiro, me secreta em quarto, Cuxo, Kiko está em quinto, Olympic Wine em sexto, passam da primeira para a segunda, metrada a varante junto à cerca interna, Orohane, um corpo inteiro, um de olho de vantagem, para Neo-American em segundo, naturalizado sobre o vara terceiro, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Neo-American avança por fora, lá por dentro, Orohane ainda tem vantagem, tem meio corpo, um corpo inteiro para Neo-American, correndo em segundo, avançando por fora, avançando por fora, me secreta com o Olympic Wine, luta pela terceira, por dentro, Orohane, por fora no American, cabeça, cabeça, lá por dentro, Orohane ainda tem pequena vantagem, tem cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, avança no American, por fora, pegado de canhota, lá por dentro, Orohane ainda tem vantagem, no América avança por fora, cabeça, cabeça, lá por dentro, Orohane ainda tem pequena vantagem, cruza a faixa final, primeiro para Orohane, segundo para Neo-American, depois naturalizado, custe o que custar, Olimpico e Orohane, me secreta o resultado do quinto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, não precisamos da vitória para quatro.